O fracasso não é o fracasso até que desistamos. O fracasso é uma ilusão, de que nos convencemos, de que é realidade, e teremos que estar dispostos a falhar algumas vezes antes de alcançar qualquer tipo de sucesso. O fracasso não tem o objetivo de nos impedir de fazer as coisas em que fracassamos, tem o objetivo de nos ajudar a perceber, e superar nossas deficiências para que possamos aprender, crescer e refinar nossa criatividade. Quando sentimos que falhamos em algo, a primeira coisa que geralmente queremos, é desistir. O impulso existe para simplesmente parar, parar de fazer as coisas com as quais temos tantos problemas, mas não podemos ceder a esse impulso, se quisermos aprimorar nosso ofício. Não podemos deixar que esse impulso nos pare, e, mal sabemos, o sucesso que buscamos, está bem do outro lado de nossos fracassos. Na maioria dos casos, uma mente fechada e rígida, é o que nos faz saudar o fracasso com o impulso de desistir, e podemos querer invocar o amor e o espírito, se quisermos ter força para não desistir. Essas qualidades, junto com a fé, a determinação e a vontade de continuar, com o que estamos fazendo, não importa o que aconteça, irão aumentar nossa força, e tornar nossa criatividade mais fácil, mais agradável e mais edificante para as pessoas que devemos ajudar. A criatividade é uma coisa interessante, porque é muito pessoal, e, no entanto, é algo que usamos para elevar os outros. Há muitas pessoas que não compartilham sua criatividade com o mundo, porque é muito pessoal, mas a maioria de nós que a compartilhamos já enfrentamos falhas criativas em um momento ou outro, e isso pode ser decepcionante e angustiante. A razão de ser tão estressante, pelo menos para mim, é o medo do fracasso, ou do constrangimento. O medo é tão ilusório quanto o fracasso, mas ambos são ilusões convincentes, de que teremos de apelar, para que nosso amor interior e integridade diminuam. Acho que, em última análise, o medo leva ao fracasso, porque o fracasso não existiria, se ninguém desistisse de nada. A meu ver, o fracasso só, se torna real no momento, em que nos faz desistir. Se continuarmos e aprimorarmos nossa arte até onde queremos, nunca iremos falhar, porque nunca iremos parar. Fracassado é um homem que errou, mas não é capaz de lucrar com a experiência. Quando permitimos que um contratempo nos influencie a ponto de simplesmente desistir, o fracasso se torna tão real, que pode facilmente nos influenciar em outras áreas da vida. Bem, falhei em uma coisa, podemos dizer a nós mesmos. Parece que estou prestes a falhar nisso também, quanto mais penso sobre isso, mais óbvio parece que o fracasso é uma falsa qualidade, que sustentamos ao nos convencermos de que é real. Nunca realmente falhamos até desistir, e enquanto permanecermos diligentes e consistentes, mesmo em face das piores ou mais impossíveis probabilidades, nunca iremos falhar? Nem uma vez. Isso não soa libertador? Imagine se você nunca falhou em uma única coisa que tentou, porque continuou a abraçá-la, não importa a dificuldade que enfrentou. Imagine que podemos ter sucesso em tudo que tentamos, mas a mente geralmente nos impede de realizar coisas, que parecem além de nossas habilidades. A própria ideia pode nos libertar de nossa própria relutância e nos esforçarmos mais. O problema com a maioria das coisas que tentamos, sejam elas criativas, ou não, é que esperamos que funcionem bem o tempo todo, especialmente se acreditamos em certos conceitos espirituais. Aprendemos que somos seres espirituais infinitos, capazes de qualquer coisa em que pensamos, e isso pode fazer, com que esperemos que as coisas fluam facilmente para nós, mesmo que seja a primeira vez que as experimentamos. Como aprendemos, e como eu disse antes, ser infinito não significa que podemos dominar instantaneamente qualquer habilidade ou talento, significa que fomos dotados com a diligência e perseverança para continuar, continuar aprendendo e nos mantermos em desenvolvimento. Nós é infinito, e nós realmente pode fazer qualquer coisa e tudo, que colocamos nossas mentes para. O truque é que não devemos ser bons em nada da noite para o dia. Você pode imaginar como seria chato não ter objetivos pelos quais se empenhar, sem aspirações para perseguir? Não haveria muito sentido em aprender, crescer e nos refinar a partir desses reinos inferiores. Sim, encontraremos coisas em que somos naturalmente bons, coisas para as quais, parecemos ter um talento natural, mas mesmo essas coisas precisarão ser desenvolvidas, se quisermos fazê-las adequadamente, e haverá momentos em que não pareceremos muito bons nisso. Da mesma forma, haverá coisas que realmente queremos fazer, mas não somos muito bons, quando as experimentamos pela primeira vez. Esses serão sempre os mais difíceis de desenvolver e exigirão muito esforço, perseverança e confiança, mas podemos desenvolvê-los tanto quanto, podemos nas coisas em que já somos naturalmente bons. Eu recomendaria encontrar algo, em que somos naturalmente bons e persegui-lo, mas se algo em que não somos bons nos atrai tão fortemente quanto as coisas que somos, vamos esperar algumas dificuldades ao longo do caminho. Especialmente se as coisas que queremos fazer, forem vistas ou ouvidas por outras pessoas, queremos ter muita fé, e confiança em nós mesmos. Estou aprendendo que autoconfiança é extremamente importante para a pessoa criativa comum. A criatividade requer a disposição de acreditar em nós mesmos, mesmo quando sabemos que não estamos indo muito bem, e, junto com a perseverança, a autoconfiança nos ajudará a evitar o diálogo interno negativo, que destruiu artistas com muito potencial. Haverá momentos em que saberemos, que não estamos indo tão bem, e esses serão os momentos, em que mais queremos desistir. Mas nós vamos ter que continuar, continuar a ter fé em nós mesmos, e ter em mente que, enquanto perseverarmos e desanexarmos do processo criativo, para que o universo possa trabalhar através de nós, vai alcançar nossos objetivos. Podemos ter alguns problemas no início, mas valerá a pena quando tivermos aprimorado, nossa arte até o ponto exato que desejamos. A partir daí, podemos desenvolvê-la mais e torná-la ainda melhor. Precisamos estar dispostos a enfrentar o fracasso, se quisermos desenvolver algo com sucesso, mas ajuda a ver que o fracasso não é realmente real. A pior coisa que podemos fazer quando sentimos que falhamos, é solidificar isso desistindo, e nunca podemos falhar, se nunca desistirmos. Não sei sobre nenhum de vocês, mas não quero mais falhar. Não quero desistir de coisas, que inicialmente não funcionam para mim, e quero continuar perseverante e forte, não importa o que aconteça. Talvez alguns de vocês possam dizer o mesmo, e todas essas lições, estão nos refinando a ponto de podermos verdadeira, e genuinamente influenciar os outros para melhor. Tudo o que precisamos fazer é permanecer dedicados, e as portas se abrirão, para nós onde havia apenas paredes de tijolos. O fracasso não significa que você é um fracasso, significa apenas que você ainda não teve sucesso. Gratidão. Namastê. Nos닥 есть e desistindo. O fracasso não significa que você ainda não teve sucesso. E a dor, não precisa sair. Obrigado.